E policiais do esquadrão antibombas da CORE estiveram durante essa madrugada na rodoviária do Rio para desativar um artefato que foi deixado no local. Mas olha, tudo não passou de uma simulação, veja só. O esquadrão antibombas e o corpo de bombeiros foram acionados para a rodoviária do Rio. A suspeita é de que o embrulho deixado no terminal rodoviário fosse uma bomba. A caixa foi deixada por este passageiro que desembarcou durante a madrugada, mas logo foi detido pela polícia. Mas calma, tudo isso não passou de uma encenação, ou melhor, uma simulação de um atentado na rodoviária. O objetivo é que todos os órgãos de segurança estejam alinhados para combater qualquer tipo de ataque terrorista durante as Olimpíadas. Acreditamos que teremos 2 milhões de passageiros, desde a Olimpíada até o fim da Paralimpíada, e desse montante, 400 mil turistas estrangeiros. Então, em função dessa complexidade, dessa grande circulação de turistas estrangeiros, estamos chamando todos os órgãos de segurança pública, secretarias, o BOP, a CORE, para estar realizando esse simulado junto ao nosso pessoal de vigilância patrimonial, e também aos policiais que atendem a rodoviária Novo Rio. A ação contou com a participação de 50 agentes, entre policiais, bombeiros, socorristas e figurantes. Tudo foi cuidadosamente pensado para que os envolvidos atuassem como se realmente estivessem diante de um atentado. Até um robô foi utilizado para explodir a falsa bomba. Ao se tratar de ser uma Olimpíada, sempre nos preocupa e sempre nos faz fazer esses tipos de treinamento para estarmos cada vez mais preparados e também ambientados nos locais de grande aglomeração de pessoas, como é a rodoviária do Novo Rio e também outros locais. Legenda por Sônia Ruberti